A BR-101, no trecho em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, foi o primeiro ponto escolhido em Campos dos Goitacazes para chamar a atenção dos motoristas. Nós somos do SESC Senat, a gente está fazendo a campanha da Semana Nacional do Trânsito. A saúde da gente não é em primeiro lugar, né? A gente não tem saúde, não tem nada. Agora tem saúde, tem tudo. A campanha, desenvolvida por entidades ligadas ao setor de transporte, acontece simultaneamente em todo o país durante esta semana. Em Campos, a expectativa dos organizadores é realizar 3.500 abordagens até o dia 24 de setembro. A gente está abordando principalmente caminhoneiros, lembrando para eles da importância da direção defensiva. Como a gente está na Semana Nacional do Trânsito, a gente quer justamente trazer isso para eles. Eles que rodam as estradas por todo o país, a gente lembrar de que eles precisam ter a segurança em primeiro lugar. Então a gente aborda, passa para eles essas instruções. A gente está com parceiros aqui também da saúde. Então se eles quiserem parar para aferir pressão, para receber alguma orientação com um pouco mais de calma. Mas no geral a gente está convidando eles para um evento que vai ter no sábado, no SESC Senat, onde a gente vai poder realmente fazer essas abordagens e eles passarem o dia inteiro lá. Diego vem da capital, aproveitou os atendimentos na tenda para aferir a pressão e seguir viagem com tranquilidade. É uma ótima iniciativa para a gente, que a gente está aí na pista e no caso é primordial ter um desses. Segundo estudos, conduzir um veículo com estado emocional abalado pode aumentar em até 10 vezes as chances de se envolver em um acidente de trânsito, o que torna essenciais ações que promovam mais qualidade de vida dos motoristas. Com essas campanhas a gente faz a orientação preventiva para que se reduza acidentes, algo dessa natureza, de naturezas como essa. As abordagens são feitas com caráter de orientação em saúde, em prevenção, em todos os serviços que nós prestamos para o trabalhador do setor do transporte e profissionais no modo geral. No ano passado, foram quase 31 mil vítimas fatais no trânsito. Segundo dados preliminares do Ministério da Saúde e segundo o Atlas do Transporte Brasileiro, a falta de atenção é a principal causa de acidentes. Márcio, que está há 22 anos no transporte, concorda. Percorreu em torno de 3 mil quilômetros apenas este ano. Já viu muita imprudência, mas uma em particular acredita ser a mais frequente. O maior perigo é o celular. Até para mim mesmo, se policiar mesmo, diminuir, que de vez em quando a gente dava uma olhadinha, hoje a gente cada vez se procura nada menos. Acho que o mal do trânsito hoje é o telefone. Na semana passada, um entrou ali atrás, ali por causa do telefone. Não morreu por sorte. Não morreu por sorte.